E tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A médium já não dorme quase a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma E tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha A senhora ter o bem E sabe aquele amorおお vai E sabe aquele amor que seپe� A senhora ter deus